Deixa eu te fazer uma pergunta, você sabia que esse jogo existia? Não? Pois é, eu também não. Não é à toa que o nome desse jogo é vocênãosabia.exe, entendeu trocadilho? Pois bem galera, este game aqui me foi indicado pelo próprio criador dele, cujo nome é DeadLFGames, espero que tenha pronunciado corretamente, o Dadalf Games, mas enfim. Muito obrigado aí, tá bom? O criador me contatou por e-mail e me passou o link de download dessa delícia aqui e pelo que eu vi, ele tem a ver aí com os nossos encanadores favoritos aí e também com um dos meus jogos favoritos de todos que é o Super Mario World. Vocês sabem que eu sempre tô com saudade aí do encanador porque vira e mexe ele aparece, aí ele some, aí ele aparece, aí ele some e eu sempre quero trazê-lo de volta aí pra que ele sofra um pouquinho junto com a gente. Então, sem mais delongas, vamos ver do que se trata esse vocênãosabia.exe. Muito bem galera, já estamos aqui com o game aberto, tá? Como vocês podem ver aí é a tela principal aqui do game Super Mario World, só que com algumas modificações, né? Não tem Mario e também parece que não tem muito Word aqui, tá ligado? Pois bem, um recurso interessante nesse game aqui é que ele tem uma versão em português, tá? Então eu vou achar isso aqui de veras interessante. Bom, vamos... como é que começa aqui? Tem que clicar... Tá porra! Eita caralho! Por favor, me ajuda. Cara, vocês viram aqueles olhos no escuro lá, todo fudido, todo esganiçado, lascado, véi? Tá bom, ok. Começou então, beleza, vamos lá. Ok, Yoshi Island 2. Bora... Bora pra fase, eu acho, né? Mario Start. Tá, já começou... Cara, é engraçado, né? Por mais que essa seja a segunda fase, você sempre começa indo nela e não na primeira. Se bem que a gente começou ao contrário, né? Ele entrou na segunda fase, mas essa aqui na verdade é a primeira, tá meio trocado os bagulho, mas enfim. Bom, eu tô vendo uma montanha ali atrás, ó. Ali atrás, ali em cima, essas montanhas, parece uns Among Us Caolho, tá ligado? Olha aqui, ó. Essa aqui mais clara, tá muito parecida com Among Us, tá ligado? Eu não sei, eu só queria comentar isso aí, mas enfim. Bom, a gente pode pular. Aparentemente a gente não pode correr, mas enfim, vocês viram aí que a princesa Beach pediu ajuda, né? Sempre que ajuda, essa vacaranha. Ela sempre que ajuda, tá ligado? Aí quando vai ver, nasce lá o Bowser Jr., filha da mãe. Ela só quer... Eu só gosto de um roleplay, tá ligado? Gosto de chamar de roleplay, porque é mais... Ele faz coisas horríveis quando você, jogador, não estar por perto. Caralho! É meio bizarro jogar um jogo pontoz em português, mas é da hora pra caralho, véi. Ele faz coisas horríveis, tipo o quê, véi? Ele enfia um dedo no cu do macaco? Ele faz o quê? Ele cria um canal do YouTube e faz vídeo às três da manhã? Que tipo de coisa horrível ele faz? Porque isso aqui é um tipo de coisa que é muito horrível, tá ligado? Bom, parece que isso aqui é bem fiel à primeira fase, não tá exatamente igual. Mas tá bem fiel. O quê? Até minhas partes íntimas pedem socorro de tanto sofrimento. Nossa, se isso aqui estiver intuindo o que eu tô pensando, isso já ficou perturbador, tá ligado? Isso já ficou bem perturbador, saca? Tá, tem o checkpoint quebrado aqui. Eu ia falar que o mapa, ele é semelhante, mas não é exatamente igual, tá ligado? Tipo, não tinha aquele cano que te lançava voando, tá ligado? Tem umas coisas faltando. Pô, nenhuma ajuda pra me dar, véi? Só vai ficar falando dessas coisas macabras e cripticas aqui, tá ligado? Não tem o escorregador que eu adoro escorregar de bundinha. Que pena, né? Vai passar o maluco gigante aqui? Aparentemente não, não tem porra nenhuma, não tem nem buraco nessa merda aqui. Não tem nem a vida, provavelmente. Será que dá pra pegar a vida? Ah, droga. Pô, que chato, véi! Não dá pra pegar nada aqui, mano. Eu só tô andando pra frente, não tem música. Tá abaixo pra cacete. Tá triste isso aqui. Por favor, me tire desse sofrimento. Tá bom, já que você insiste, pô. Mas eu achei que você tinha pedido pra instalar o Free Fire no celular, véi. Se quiser, a gente desinstala, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É claro que ela tá falando de Free Fire, tá, gente? Foi essa coisa absurda que eu falei pra vocês que eu achava que era. A Pit tá jogando Free Fire e não aguenta mais, tá ligado? Tem um pixel perdido aqui, hein? Esse pixel branco. Caralho do céu, puta que pariu. Essa porra de celular vibrou no meu cu. Vai se fuder. Passei a fase. Ok. Nossa, não teve comemoração, não teve porra nenhuma. O Mario só... Para de olhar pra mim. Para de olhar pra mim. Não olha pra mim que eu tô ficando desconfortável. Eu tô... Nossa, ataque epilético. Para de me olhar, por favor. Mano, é muito perturbador. Você não era para ter dito isso pra eles. Caralho. Caralho, velho. Que bizarro. Pera aí. Se isso estiver ensinando o que eu tô pensando, eu vou jogar fora todos os meus bonequinhos de Mario. Vou jogar tudo no espaço, tá ligado? Bom, a gente voltou pro mapa aqui. Yoshi Island 2, só que agora o olho do Mario tá branco. Isso não é um bom sinal, velho. Tá, vamos... Enter. Porque é enter de entrar, né? Por isso que é enter, né? Ai, que saudade desse jogo, velho. Ai, caralho. A gente tá jogando com a Peach. Caralho, que puta pulão, velho. Apenas que ela não plane igual no Super Mario 3, né, velho. Seria bom pra caralho essa planarça. Tá, agora... Agora essa aqui é o mapa 2, tá ligado? Agora esse aqui, pelo design do level aqui, pelo level design, esse aqui é o Yoshi Island 2. A diferença é que não tem Goomba fatiado no meio, velho. Aqui o Bill passou, velho. Só passou o facão e foda-se, tá ligado? Eu vou jogar celular no mato, velho. Se continuar vibrando e me assinando desse jeito. Filha da puta. É, não tem Goomba na primeira fase, se eu não me engano. Tá, essas tartarugas tem. Parece que ela tomou uma moidida muito forte, hein? Oh, que tristeza, não é mesmo? Parece que teremos sopa de tartaruga hoje. Depois eu volto pra colher isso aqui. Vamos embora, caminhando pela floresta, enquanto o seu lobo não... Nossa. Enquanto o seu lobo não vem. Me lembrou um filme na Netflix que eu assisti recentemente, essa parada de lobo e todo o contexto desse jogo. Um filme chamado Creepy. Não sei se vocês conhecem, tá na Netflix. Vai assistir lá. Vocês vão entender o porquê que eu tô falando de lobo e o contexto extremamente grotesco que esse jogo tá implicando, tá ligado? Vocês vão entender perfeitamente o que eu tô querendo dizer, velho. Caso vocês não tenham entendido, eu acho que esse jogo tá querendo implicar que a Peach, ela é... Eu vou falar uma outra palavra semelhante. Estudada pelo Mario. Dá pra pegar, né? Eu não quero falar a palavra aqui pra evitar que dê algum problema, mas... Se for esse contexto, esse bagulho já ficou mais nojento do que eu já imaginava, tá ligado? Esse tipo de coisa, velho. Pra mim, mano, não... Não tem... Não tem explicação, não tem perdão, não tem porra nenhuma, tá ligado? Joga o Mario na vala, traz o Yoshi de volta e foda-se, mano. Se for isso mesmo. Mas isso é meio, né? Isso meio que joga uma contrapartida, né? Meio que um plot twist, porque na real, a Peach, ela é capturada tanta... Eu tô vendo pelo contexto do jogo, né? A Peach, ela é capturada tantas vezes, porque na verdade ela está fugindo do Mario, e o Bowser é quem tenta salvar ela, tá ligado? E o Mario sempre vai e pega ela de volta. Mas aí é meio... É, vocês entenderam o contexto da parada. Eu só criei uma teoria meio bizarra por cima disso aí. Ai, caralho! Ka-fokin-ralho, mano. Por essa eu não esperava. Toma, sou trouxa. Ah, droga, não dá pra virar ele. Mano, ele confatiou todo mundo e passou. Passei de fase, foda-se, Mario. Você não vai pegar agora seu barra palmo com o lixo. LIXO! Sabe nem desencanar um cano direito, velho? Sabe nem desentupir a privada, velho? Sabe nem usar o desentupidor lá, todo fodido, todo desganiçado, velho? Tá, eu ainda tô jogando. Cara, até os passarinhos tá com o olho branco, puta que me pariu. Ah, mano, vai dar merda. Eu odeio quando eu fico preso nesse lugar, porque eu sei que vai dar merda, velho. Puta que pariu, vou até abaixar o volume, velho. Eu vou até mutar essa merda aqui, porque eu sei que vai dar bosta. O som tá muito baixo. E vai dar um jump scare muito alto, eu tenho certeza. Eu sabia, eu sabia, eu sabia, eu sabia, eu sabia, eu sabia. Você não me tirou daqui a tempo. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu me enterro no chão? Caralho! Ok, meio perturbador, eu confesso. Bom, este aqui foi didunodunow.exe, tá ligado? Honestamente, esse jogo mexeu um pouco com a minha cabeça, tá ligado? Porque sempre quando o jogo é mais pesado do que o normal, eu já fico meio perturbado. Pois bem, eu já expliquei o contexto, pelo menos o contexto que eu entendi pra vocês, tá? E acabou que a gente não conseguiu salvar a pitch, infelizmente, tá? Jogo bem curtinho aqui, achei interessante. Tomei uns sustos, me deixou meio arrepiado. Me deixou meio perturbado, me deixou meio nojado. Eu imagino que essa tenha sido a intenção aí do Dead LF Games, tá? Então, novamente, muito obrigado por me indicar este seu game aqui. Pra quem quiser baixar, o link tá aqui na descrição. Vai dar uma força pro mano aí, porque a gente precisa fortalecer os jogos.exe, especialmente feito por brasileiros, né? Mas eu achei ok, eu confesso que eu queria ter visto um pouco mais. Achei que o jogo era um pouco maior, que talvez tivesse um pouquinho mais de história. Mas, novamente, esse jogo foi mais focado no Mario e na pitch, tá? Não precisou ter muito mais além disso, tá? Comentem embaixo o que vocês acharam do jogo, tá? Eu achei bacana, eu quero ver mais jogos aí desse Dead FL Games, LF Games, Alf Games aí, tá ligado? Achei bem interessante. Então, se tiver mais alguma coisa desse tipo, me indique, por gentileza, que vou jogar com muito prazer aqui, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pro criador, valeu pra todos vocês que assistiram esse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam aí de se inscrever ali no canal, aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, inclusive coisas de Mario, coisas de Sonic, coisas de tudo que vocês imaginam, tá ligado? Se vocês curtiram esse vídeo, aproveita pra deixar o like aqui embaixo. E aproveitando também, galera, eu recentemente criei um canal aí, que seria mais um projeto aqui, onde a gente se junta toda noite pra assistir alguma parada diferente, comentar, se divertir, uma parada mais pra descontrair mesmo, tá bom? Então seria um canal em outra plataforma, cujo link está aqui na descrição, tá bom? Então é só você clicar lá, seguir o canal, se você não tem uma conta lá na plataforma roxa que não pode ser nomeada, tipo Voldemort, tá ligado? E acompanha tudo, porque essas paradas vocês só vão ver lá, tá? Não vai ter nada relacionado a isso aqui no canal. É só, exclusivamente, de ir lá. Beleza? Então dito isso, galera, eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigado mais uma vez, falou, até o próximo vídeo e... Cháu! Cháu!